Oi Delicão, tudo bom? Estou aqui no SESC de Piracicaba Acabei de fazer um workshop aqui maravilhoso Eu não gosto de trabalhar no workshop, você sabe disso Eu fiz um encontro aqui com a molecada, foi muito bom E aí fui surpreso aqui, fiquei surpreso Eu não tinha que fazer quatro perguntas para você Bom, recentemente eu comentei com você a respeito daquele seu trabalho Com o grupo Anima, né? E aí você ficou de me trazer um CD na semana que vem Então, primeiro, eu acho que até aí quando você vier aqui Você já me deu esse disco, então eu estou agradecendo antecipadamente E é um trabalho muito bonito Eu gostei de ouvir em outro lugar esse disco e achei um belo trabalho, né? Importante, acho que... E eu queria que você falasse um pouquinho desse grupo Porque eu achei interessante aquilo que você me contou De ficar num hotel, gravando, no final de ano e tal E gravou, então conta um pouco essa história para a gente Novamente, para todos agora E queria saber de como é que está o seu trabalho com o seu irmão, né? Você tem o Sérgioão Querido Sérgio Um abraço para o Sérgio também E saber como é que está a banda, né? O Oi Tudo Bem? Como é que estão esses trabalhos? Ele está cheio de banda aí, tocando Então, se falasse um pouquinho de cada um desses seus trabalhos É isso, um abraço Grande Osmar Baruti Meu fiel companheiro Há 25 anos No antigo quinteto 11 e meia Hoje é o sexteto É um prazer poder estar conversando com você mesmo que virtualmente Mas semanalmente a gente conversa, então não tem problema O Anima, o seu disco está aqui, ó Vou te levar segunda-feira E é um trabalho que eu tenho Foi a primeira banda que eu toquei Quando eu tinha 12 anos de idade Eu tocava música instrumental E tocava música erudita Eu era um músico erudito E a primeira vertente minha do pop Foi tocar no grupo Anima Isso em 1978 Aí esse grupo teve vida até 87 Quando a gente parou Cada um foi fazer um trabalho A gente já tinha praticamente 10 anos tocando junto E batendo cabeça na parede Como a gente sabe E convivemos muito com grandes músicos Com grandes compositores A Rico Barnabé, Itamar Assumpção Grupo Rumo, Dalma Vânia Bastos Era uma legião de músicos e compositores Que se divertiam para uma mesma meta Uma mesma linguagem Então a gente tocava muito no Lira Paulistana A gente tinha uma bagagem muito grande O Anima estava sempre presente nesse métier E aí a gente ficou 10 anos parados De 87 a 97 Que foi quando você citou aí Num papo que a gente teve A gente se reuniu num hotel 10 anos depois Para ensaiar Retomar aquele trabalho Para gravar esse CD aqui Que eu vou te levar Esse CD então é um recomeço Que não teve um recomeço A gente simplesmente se uniu Para gravar, para registrar Porque o Anima não tinha nada registrado A gente registrou Com a última formação que o Anima teve Que era o Sachan Bach Tecladista Está no Rio hoje Fez trabalhos com o Lulo Santos Hoje é diretor musical do Nemato Grosso O Mário Campos Baixista Que hoje trabalha como Como coordenador da área de música De orquestra na Unicamp O Newton Carneiro Que era o compositor Viola e violão Do grupo A concepção musical do Anima É toda do Newton É de cortes, saxofone E clarinete Que toca Tem hoje uma produtora Tentáculo Que é reconhecida internacionalmente Ele faz trilha de cinema Fez um monte de coisa em Hollywood Régio, orquestra e tal O James Miller Baterista Que tocava no Karnak No Funk como Legusta Hoje está na Europa E eu fazia flauta em sax tenor Que sou seu companheiro A gente está junto lá no Jô E eu tenho as minhas formações Então essa é a primeira Das respostas que eu te dou Com relação ao meu irmão O Dulciotti A gente trabalha junto há 32 anos já A gente tem uma linguagem de música instrumental Para canções pop nacional e internacional Você já foi ver a gente tocar várias vezes E sabe como é o nosso trabalho A gente sempre primou pelo repertório popular Para a gente tentar fazer com que a música A música instrumental se difunda Em outras regiões Eu e o meu irmão a gente toca muito em Piauí Arronaima, Macapá A gente vai muito para lugares assim Mais distantes e tal E sempre fomos muito bem tratados E a gente sempre é muito bem tratado Você quando viaja A gente sempre é muito bem Muito bem recebido Nos lugares onde a gente vai E com o meu irmão a gente tem 7 CDs gravados A gente gravou agora recentemente Um trabalho só de música japonesa Então a gente está vertendo também Para lados um pouco mais experimentais E tal Agora a gente está divulgando Um CD mais recente nosso Que é o Só Nós Estamos agora gravando Um segundo volume desse CD em japonês Também a gente está tocando Para muita comunidade japonesa Então tem um trabalho muito forte aí Em meio do meu irmão Ainda por muitos anos E a terceira pergunta que você fez Sobre o Oi Tudo Bem Oi Tudo Bem é uma banda que Eu e o Ed Cortes A gente Em 2007 A gente estava junto Chorando as mágoas do porquê Que a vida era daquele jeito E aí a gente falou Pô vamos voltar a tocar Essas coisas do ânimo Que a gente tinha E não toca mais e tal E a gente resolveu montar uma banda Com amigos Para desenvolver um trabalho De Diletante mesmo Uma coisa de tocar Por tocar Assim né Sem muita responsabilidade De ter que ter agenda De ter que fazer show Era tocar Fazer um trampo bacana Ter uns arranjos diferentes Para a música pop também Mas uma linguagem mais DJ Então a gente tem um quarteto de metais Que é trombone, trompete e dois sax Alto e tenor E trio Tiano baixa batalha e um vocal Que era o Tony Gordon Hoje é o Hugo Rafael E aí a gente faz Nirvana Britney Spears Michael Jackson Coisas assim Bem pop mesmo E você também já teve a oportunidade de ver E acredito que você tenha curtido bastante E aí agora a gente lançou um CD E agora estamos com um projeto grande Nós vamos fazer Acabou que virou uma banda Que faz show e tal Mas a gente continua com aquela mesma ideia Nossa De manter essa coisa De tocar por amizade Fazer uma coisa mais diletante Mas acabou Virou uma coisa comercial E bem bacana mesmo Então a gente agora vai ter um projeto De 22 shows Que a gente vai fazer pelo estado Pela lei de incentivo E aí estamos todos animados Começa agora Daqui a duas semanas A gente vai começar E vai ser bacana Vai ser muito bom